Já começa esse vídeo falando o seguinte, não dê paracetamol vagado, em hipótese nenhuma. Sim, não é o paracetamol propriamente dito que é tóxico para o paciente ferido, mas não dê hipótese nenhuma. Pessoal, lembra de uma coisa, vocês veterinários estudados, quando você dá uma medicação para um paciente, essa medicação tende a passar por duas fases de metabolização no fígado, a fase 1 e a fase 2. Na fase 1, forma-se um composto intermediário, e o composto intermediário que se forma após a administração do paracetamol é chamado NAPC. O NAPC sim, é uma droga extremamente oxidante, e ela sim é extremamente tóxica para o gato. Então, o paracetamol em si não é tóxico. O que é tóxico é o composto intermediário que se forma após a reação de fase 1, certo? O gato tem um problema lá, por causa, não é um problema, né? Uma adaptação evolutiva, ele não faz muito bem a glucorinização, e ele não tem muita da enzima, ou quase nada da enzima que faz a reação de fase 2. A glucorinização com o paracetamol na fase 2. Então, todo esse paracetamol tem que passar por fase 1. E ser humano, como que acontece? Um pouquinho vai na fase 1 e forma um pouquinho de substância tóxica. No gato, isso é um pouquinho do NAPC, E muito vai para a fase 2, sofrer metabolização quásico do crônico. Só que o gato não tem a enzima 1.6 que faz essa catalisação. Ou seja, no ser humano vem um pouquinho para a fase 1 e muito para a fase 2. Só o que passa pela fase 1 que forma substância tóxica. No gato, vem um pouquinho para a fase 1, muito para a fase 2. Aí chega na fase 2, ele não consegue metabolizar, porque faz pouca glucorinização. Se há milênios atrás o gato imaginasse que ele fosse tomar paracetamol um dia e ele não parava evolutivamente de produzir essas enzimas. Só que chega aquele tantão na fase 2, e fala, olha, aqui não tem nada para fazer aqui não. O que acontece com esse tanto de paracetamol? Vai tudo para a fase 1 e forma um tantão de substância tóxica. Ou seja, no ser humano forma só um pouquinho, no gato forma muito. E por isso que o gato intoxica por paracetamol. A intoxicação é por paracetamol. Mas o que mata o problema não é o paracetamol em si. O que mata é o composto intermediário após a reação de fase 1. Essa semana está rolando um monte de evento. Está rolando esse evento da Ketsakereme, está rolando evento da Raciocínio Clínico Vete. E até eu recomendo demais que vocês assistam. Eu gosto demais do pessoal do Raciocínio Clínico. E aí Eu gosto demais do pessoal do Raciocínio Clínico Vete. Eu gosto demais do pessoal do Raciocínio Clínico Vete.